Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Notícias Diversas. Vamos falar do casal Mamine. É, o casal Mamine, Jaque e Mariana passam um final de semana juntos, pessoal. Eles que estão lá em São Francisco Xavier e Jaque fala que quer morar muito em casa. Por isso, o desejo dela de morar em casa porque ela gosta muito de plantas, de rosas, orquídeas, tudo. Esse contato com a natureza, ela está amando o lugar. Vamos mostrar aí pra vocês um pouquinho o vídeo aí. É isso. Eu sei, eu sou a tia das plantas, mas não dá, gente. Olhem isso. Aqui é o local que estamos. Olha essa perfeição de Deus. Aqui é onde estamos, ó. Parece aquelas entradas de filme. Muito lindo. Essa flor aqui lembra muito a minha infância, lembra a minha avó. E é aqui que venhamos passar o nosso fim de semana. Tinha um tempinho que a gente estava querendo ter esse contato com a natureza. Direto do pé. Uns limões. Lembra muito a minha infância essa flor. Eu não sei o nome dela, mas ela é perfeita. Descobrimos que é o quê? Tangerina. Descobrimos que é tangerina. A gente estava achando que era limão. Mini tangerina. Tem até galo aqui, gente. Tem até galo. Pega o pato, pega o pato. Olha isso. Descobri. Aliás, vocês me falaram que são hortências. São lindas, né? Quero. É por isso que eu quero morar em casa. Porque eu quero o quê? Eu quero jardim. Quero plantas. Flores. Quero também. Então, pessoal. O que vocês acham? Já que tem razão de querer morar em casa. Você também gostaria de morar em casa? Para poder ter esse contato todo com a natureza. Ah, que bugamido maravilhoso, hein? Deixa aí nos comentários. Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Notícias Diversas. Se inscreva. Deixe o seu like e ative o sininho. Para toda vez que eu postar vídeos novos, vocês estarem recebendo. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.